Fala galera da Batera, e aí feras beleza? Bem vindo aqui ao nosso canalzinho, o canal do Fernando Jean, hoje vai ser um vídeo bem legal, eu vou te mostrar um baterista que eu sou muito fã, é um batera mexicano que eu já sigo há um bom tempo, ele tem como característica a sua bateria, porque ele monta de forma diferente, bem peculiar cara, e é muito legal, além de tocar muito é claro, o nome do batera é Elohim Corona, o nome dele é bem forte né? Mas antes não esquece, já deixa um like aí, para ajudar o nosso canalzinho aqui, a crescer um pouquinho também né? No meio desse mar de batera que tem aqui no YouTube, aqui é o mar, tem peixe grande, tem peixe pequeno, tem tubarões, tem baleias, eu sou uma pequena piabinha, estou aqui nadando ainda, agora olha isso aqui, presta atenção nessa performance que ele vai fazer aqui, ele está passando som aqui, mas olha essa batera, olha essa performance, cara, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, olha esse bumbo, cara, olha essa batera, velho, olha essa caixa, Som velho, o pedal lá, o pedal é duplo né? Só que ele leva para o bumbo, e o outro leva para o outro bumbo, caraca velho, os pratos atrás daqui ó, E esse leak aí? E esse leak aí? É louca velho! Cara, olha aí ó, olha aí ó, isso que eu chamo de performance cara, Muito legal, cara, esse bumbo, sensacional, é um bumbo grande e tem mais na frente para dar o grave, hein? Esse lance de prata aí, cara, uma chicotada! Isso que é performance velho! Rock'n'roll, rock'n'roll! Pega! É louco velho! Que performance, hein? Elohim Corona Ah, caraca, velho Que legal Mano, que performance, hein? Você viu esse bumbo aí? Ah, porra Tá aí, galera, espero que você tenha curtido esse vídeo Do Elohim Corona Muito legal, velho Sou muito fã desse tipo de performance Assim que você é tanto técnico, né? Quanto visual Os pratos atrás, aquela chicotada com os braços A bateria de uma forma monstruosa Isso aí deixa, né? Aquela vontade de você olhar e não parar mais Beleza? Tamo junto Não esquece, deixa o like aí, beleza? E não esqueça também Que você é o melhor Sempre o melhor, valeu Tchau